e fala pessoal tudo bem aí fazendo um vídeo só para ter uma dúvida aí de um no vídeo que eu fiz desse carro de um inscrito aí então eu resolvi fazer um vídeo só para detalhar um pouco melhor essa esse retoque aqui nós fizemos esse retoque nós fizemos no para-lama e no para-choque a dúvida dele é se foi um uma ilusão de ótica na hora do filme ou ele tinha visto que em um dos cantos do para-lama tinha ficado meio opaco portanto tá aí eu resolvi fazer um vídeo mostrando realmente o serviço serviço foi feito na vitor alto ali é uma oficina já fiz inclusive um vídeo está no canal aí cara é um artista é um cara super competente um mineiro que conheço há uns 30 anos a oficina dele é sensacional muito organizada a câmara de pintura da ppg sabe para fazer um retoque num para-choque ele tira a peça isso eu já tudo mostrei num outro vídeo vou até fazer depois um outro vídeo mais detalhado a oficina dele aí se o pessoal tiver interesse tá então só para mostrar o serviço dele então não tem eu não encontrei pelo menos essa essa dúvida que o alexandre não alexandre postou que acho que tinha ficado opaco em um dos cantos aqui eu não consegui ver ver essa informação mas ó muito bem feito gramatura de pintura vamos ver se a gente consegue pegar por aqui ó vamos ver se dá para pegar aqui ó tive que só interromper aqui tinha um cliente entrando então ó gramatura bate certinha com a pintura do capô aqui um outro ponto que pode se olhar também é o reflexo da porta e do paralama porta e paralama aqui obviamente tem uma curva então você tem um desvio de reflexo né você tem uma peça que ela é mas ó porta e paralama o granulado vai dar para ver e é muito certinho ó com coluna bate cor certinho ó entendeu então só para quem o Alexandre ficou na dúvida e acho que isso serve para você que está fazendo está procurando também uma oficina está procurando também uma oficina cara é aquilo que a gente fala leva numa oficina boa uma oficina top de ponta porque é aquilo um serviço mal feito é que você gaste 600 reais 700 reais num retoque desse mas muito bem feito na hora de você vender o carro então provavelmente a desvalorização vai ser zero quantos serviços no entanto se você faz um serviço mal feito o valor que você vai perder na hora da venda é muito maior do que se você tivesse pago um serviço mas pagou 300 para pintar um serviço mal feito no lugar de pagar 700 ou 800 reais um serviço bem feito na hora de vender com certeza seu carro vale 1.500 2.000 a menos então ou seja é uma economia que não deve ser feita e leva num cara que você conhece pede para ver o serviço dele pede para ver o carro pronto alinhado o carro veio assim ó limpinho perfeito entendeu pessoal então para quem está pensando em fazer algum tipo de retoque é aquilo que eu sempre recomendo leva num cara top se quiser vou deixar até na descrição aí o endereço do saldo os contatos dele fica ali na avenida salso garcia 3400 aqui no tatuapé beleza forte abraço valeu tamo junto sucesso